O que nós chamamos de menopausa precoce? Menopausa precoce é um termo que é utilizado um pouco fora do comum, porque, diríamos, fora do correto mais do que fora do comum. Porque menopausa precoce seria uma mulher que entra na menopausa, ou seja, que ela deixou de menstruar durante mais de um ano, antes dos 45 anos de idade. Ai, doutora, então, se eu entro na menopausa, se eu paro de menstruar durante vários meses, já leva um ano, antes dos 45, eu tenho menopausa precoce? Sim, isso seria um diagnóstico real de menopausa precoce. E se eu paro com 46, 47, tecnicamente é esperado que as mulheres já possam entrar na menopausa com essa idade. Então, o que acontece com aquela mulher que tem 42, 43 e ela tem uma baixa reserva ovariana? Essa paciente não necessariamente tem menopausa precoce. Por quê? Porque talvez ela, por mais que tenha uma reserva ovariana um pouco mais baixa, por mais que ela não consiga muitos óvulos com 42, 43, ela está a pouquíssimo tempo de chegar aos 45 anos e de poder realmente entrar na menopausa e não ser considerado alterado. Então, por mais que às vezes, ah, não, doutor, a menopausa vai chegar, demora, demora muitos anos. Sim, pode demorar muitos anos, mas cuidado, depois dos 40, em 5 anos, nós podemos entrar na menopausa e isto seria considerado normal e não seria uma menopausa precoce. E eu ainda posso ter baixa reserva ovariana e ter essa idade. Existem diferentes causas. Uma delas é, eu fiz uma cirurgia, por exemplo, eu tive cistos ovarianos quando era nova, tive um cisto ovariano ou tive um teratoma ou alguma coisa, fizeram com que eu tenha uma alteração, o meu ovário teve um pequeno cisto, estava correndo, comecei a sentir dor, 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 meu ovário torceu, fui para a cirurgia, tiraram o ovário. O que vai acontecer? Minha quantidade de folículos caiu pela metade. Eu tenho um ovário só, já não tenho dois, tenho um só. Então, tendo um só, minha quantidade de óvulos para ovular vai ser menor. Dessa maneira, quando eu faço a avaliação do hormônio antimileriano, ela vai diminuir. E outra causa, por exemplo, eu tive uma doença como, por exemplo, endometriose. A endometriose, ela afeta o ovário, afeta os folículos que estão perto do ovário e pode também, se nós vamos para a cirurgia, ela também, as cirurgias, imaginem que eu tenho meu ovário e tenho alguns cistos de endometriose. Eu vou com um aparelhinho e vou queimar ele, para que ele não tenha mais endometriose e não faça um cisto maior. Mas o que aconteceu? Eu tinha muitos folículos perto e o que acontece? Esses folículos morrem quando eu faço a cirurgia. E mais ainda, se eu faço a cirurgia de endometriose e eu tenho que tirar um pedaço grande, por exemplo, se eu tenho um cisto de endometriose, se eu preciso retirar o cisto, quando eu tiro ele, eu levo muitos folículos que seriam aqueles que iriam ovular durante anos e anos. Mas eu tirei partes deles, minha reserva ovariana cai. Por isso, é tão importante que quem vai para a cirurgia, principalmente depois dos 35 anos, que avalie muito bem sua reserva ovariana. Como avaliamos a reserva ovariana? Folículos antrais, contagem, ou seja, um ultrassom no começo do mês, no começo do ciclo menstrual e hormônio antimileriano, principalmente, é o que mais nos ajuda a entender qual é o momento, a reserva ovariana dessa paciente. Cirurgias de endometriose, de cistos, tudo isso pode diminuir minha reserva ovariana, quimioterapia, radioterapia, outras causas também são quando a gente tem alterações genéticas. Nós temos uns cromossomos, os cromossomos são uns pacotinhos de informação, todo mundo deveria ter aprendido isso. É a maneira na qual o DNA está empacotado em vários pares, e às vezes algum pedacinho pode ter saído, ou pode ter se perdido, e quando vai nosso corpo ou nossas células buscar a informação para saber, para construir tudo aquilo que ele precisa, talvez ele tenha uma informação errada e ele comece a gastar os óvulos mais rápido do normal. Outra alteração são alterações genéticas. Os cromossomos podem ter alguns genes que estão escritos de maneira errada, mutações genéticas, que vão fazer com que também nós tenhamos menos óvulos do normal, ou eles acabem mais rápido do normal. Doenças autoimunes, nós sabemos que muitas pacientes que têm hipo ou hipertireoidismo, em geral hipertireoidismo, que estão com autoanticorpos, autocorpos, autoanticorpos, quer dizer, aqueles anticorpos que estão feitos para matar as células estranhas do nosso corpo, bactérias, vírus, etc., eles vão atacar nossas próprias células. Entre elas, a da tireoide, muitas delas vão ter também anticorpos contra nossas células do ovário, contra nossos folículos, e dessa maneira eles vão matando esses folículos, nossos óvulos vão ir acabando antes do tempo por causa de nossos próprios anticorpos, doenças autoimunes, autoanticorpos que vão matar nossos próprios óvulos. Então, falamos de cirurgias, falamos de endometriose, falamos de doenças autoimunes, quimioterapia, radioterapia, e existem outras que é a idiopática. A idiopática é que nós não sabemos a causa, mas eu posso ter nascido com um pouco menos. Assim como mulheres vão nascer com uma altura menor, são mais baixinhas, outras são médias, outras são mais altas, a reserva ovariana também pode ser assim. E isto é muito frequente em famílias, nas quais minha mãe entrou na menopausa com 43, minha avó com 46, eu provavelmente entrarei na menopausa igual ou antes. Isto é muito frequente da gente detectar. Então, olha, se a minha irmã entrou na menopausa com 37, 38, 40, minha tia entrou na menopausa, minha mãe não sei porque tirou o útero, por exemplo, eu preciso prestar atenção porque a preservação da fertilidade ou engravidar mais rápido é muito importante. importantíssimo, se quero engravidar em casa, avaliar as trompas, para que eu não perca tempo tentando com as trompas obstruídas, avaliar o espermograma do marido e chamem ele, peguem ele dos cabelos e falem, olha, estou com baixa reserva ovariana, vamos fazer um espermograma, porque eu não posso perder tempo. Não posso perder tempo. Os maridos, às vezes, enrolam um pouco, pegam eles e falam, olha, baixa reserva ovariana, vou entrar na menopausa antes do tempo, não terei 10, 15 folículos se eu faço uma fertilização in vitro, temos que correr atrás e não perder tempo. E hoje, os tratamentos, se temos um fator masculino, inseminação pode ajudar. Se não temos fator masculino, temos que ver quanto tempo levamos tentando. E aqui é extremamente importante. Detectamos que temos baixa reserva ovariana? Se ou sim, procure um especialista. Se ou sim, não goste dele, procure outro e ouça o pensamento dele. Porque o ginecologista geral raramente estará preparado para saber quanto tempo você vai ter. Muitas vezes ele não vai conseguir te dar um prognóstico, que isto é muito importante. Entender, olha, para a tua idade, com a tua situação, com o seme do teu marido, com as trompas que você tem, você consegue ou não engravidar em casa? Você consegue ou não fazer uma inseminação intrauterina? Você consegue ou não fazer uma fertilização in vitro? Ah, doutor, mas se eu tenho poucos óvulos, eu posso fazer uma fertilização in vitro? Sim, claro que sim. Podemos fazer fertilização in vitro e isso vai aumentar tua chance de gravidez. Mas cuidado, a fertilização in vitro vai ter 10, 15, 20 óvulos? Não terá. Mas é aí onde o especialista vai dizer, olha, tua situação, eu preciso de tantos óvulos. E quem vai saber disto? Os especialistas que têm experiência em baixa reserva ovariana. Os especialistas que estão em centros de alto nível científico. Especialistas que estão em centros de alta qualidade. Porque não vai ser qualquer centro que está acostumado a estar pacientes, não vai ser qualquer centro que está acostumado ao cálculo de óvulos que eu preciso para conseguir um embrião normal que possa me dar um bebê. Então, isto se chama um embrião euploide. Cuidado, são muitos dados, mas o importante é que vocês acordem. Olha, eu tenho uma baixa reserva ovariana, mas estou aqui esperando que talvez engravide sozinha. Sim, fez avaliações suficientes. Sabemos, tudo bem. Temos. Será que não podemos guardar agora um, dois, três embriões? E depois você tenta em casa. E aí você tem esses embriões guardados. O que é o mais importante para quem já sabe que tem uma baixa reserva ovariana que talvez vai entrar nessa que chamam de menopausa precoce? Otimizar o número de óvulos. Que o especialista entenda o que é aquilo que hoje se chama cientificamente o FOI. FOI é a quantidade de óvulos que eu vou conseguir pela quantidade de folículos. Por quê? Porque nós vamos detectar mulheres que não necessariamente estão já só para ter um, dois óvulos. Ele vai ter chances, às vezes, de ter três, quatro, cinco, seis. E é aí onde o especialista vai ter que entender. Especialistas que têm treinamento nisto, eles vão conseguir detectar se essa paciente consegue ter uma melhor resposta, uma resposta mais baixa, uma resposta mínima. E aí ele adequar três coisas. Um, adequar a maneira de estimular esses ovários para que cresçam os folículos. Segundo, o momento ideal de aplicar o amadurecimento desses folículos. E terceiro, saber exatamente o laboratório que ele tem para que possa aproveitar ao máximo isso. Porque esses pacientes são mulheres que muitas vezes terão um, dois, três óvulos e ele vai ter que planejar com isto, de dar um alto nível de laboratorial para que esses folículos consigam crescer em embriões. Esses embriões evoluam e ele consiga atingir aquele resultado que ele está desejando. Qual é a paciente que tem aquela suposta baixa reserva ovariana, aquela falência ovariana prematura, que pode entrar nessa menopausa precoce, mas que ela ainda tem ciclos menstruais? Essa paciente é classificada por essa classificação de Poseidon e de pacientes com o menor prognóstico. São as classificações tipo 3 e 4. Já não é aquela mulher que teve pouco óvulo, mas que tem níveis normais de hormônio antimuleriano. São aquelas mulheres que têm um nível de hormônio antimuleriano mais baixo do normal, ou seja, menos de 1.2 ou poucos folículos. Essa paciente vai ter menos óvulos e dessa maneira o prognóstico dela por ciclo de estimulação vai ser menor. Mas, ai doutor, por que ela terá menos prognóstico? Porque se você tem só 4 óvulos, você provavelmente não vai ter a mesma chance de que se você mesma tivesse 10 ou 12 óvulos. Então, onde que está a grande importância dessas pacientes? O que é o mais importante? 1. Procurar ajuda rápido. 2. Procurar ajuda de especialistas formados e que entendam esses conceitos pra que eles possam dizer qual vai ser a estratégia que eu farei. E a estratégia pode dizer, por exemplo, fazer duas estimulações no mesmo mês. Então, você chega no consultório, veja tua reserva ovariana, veja os teus folículos antrais, avalio isto, sabemos tua idade, que a idade é extremamente importante, e aí nós vamos dizer, olha, a estratégia pra você conseguir o X número de óvulos vai ser a seguinte, estimulamos uma vez, estimulamos duas vezes no mesmo mês, que se chama Duo Steam, duas estimulações no mesmo mês, que vai ter duas captações no mesmo mês, ou talvez você possa fazer estimulações em meses seguidos. Eu faço uma, descanso 15 dias, faço outra, descanso 15 dias. Isto se faz tanto com a Minifive, ou seja, a estimulação individualizada pra esse número de óvulos, pra essa reserva ovariana, e essa vai decidir, de novo, pelos números de folículos antrais, pela idade e pelo hormônio antimuleriano. É com isto que eu vou definir se a Minifive vai ser melhor, ou se vai ser melhor fazer a fertilização in vitro com altas dosagens de medicamento. As duas são opções. Então, estimulação com altas dosagens, ou estimulação com mínima estimulação.